E aí pessoal do canal Júnior Barreiros, tranquilo gente, beleza? Galera, tem uns recebidos hoje maravilhosos, eu tenho certeza que vocês vão pirar assim como eu pirei quando abri as caixas aqui e vi os recebidos. Tem lançamentos da Nuance com perfumes contratipos inspirados em perfumes de nicho maravilhosos, eu vou mostrar pra vocês aqui, e tem os recebidos do site Gira Ofertas. Gente, os caras mandaram umas coisas muito exclusivas, diferenciadas, eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. E tem coisa aqui, gente, super clássica, perfumaria fina, com preço super acessível. Eu mal acreditei quando acessei o site e vi o preço que estavam cobrando lá. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like, clica no sininho pra receber as notificações, vocês devem estar estranhando um pouco o cenário, é o cenário do canal Bárbara Rosa, a minha filha. Mas hoje eu tive que roubar aqui, é que tá fazendo um calor tremendo na minha cidade hoje, gente. E o meu ar-condicionado do meu quarto deu problema. Ficou muito tempo sem ligar, né? Inverno e tudo mais, eu tive que mandar aqui pra manutenção e eu não vou gravar num calor tremendo como tá aqui sem ar-condicionado, hoje não dá. Então se tiver até um barulhinho aí é do ar-condicionado que tá ligado aqui. Vou começar com esse aqui que eu recebi do site Gira Ofertas. Olha, esse é o Z de Zenha, de Hermenegildo Zenha. Gente, que fragrância incrível. Tô usando hoje, inclusive, aqui já borrifei no pescoço todo, só não borrifei nos braços, que tem coisa que eu quero borrifar aqui. Mas é uma fragrância típica de escritório. Pensa num perfume fresco, fresh, versátil e mesmo assim super masculino, com essa sensação de limpeza, que é muito agradável de usar num ambiente de trabalho. Você não vai invadir o espaço dos outros, vai se manter perfumado com um perfume, meu, maravilhoso, cara. É uma combinação de alecrim, tem uma notinha de alecrim aqui bem presente, bergamota, noz moscada, então é um perfume bem fresco, bem fresh, bem limpo, bem clean e também com uma base amadeirada e tem um toquezinho, gente, de íris, mas bem suave, muito suave, quase imperceptível, tá? Aqui a íris é tão controlada que mal se percebe. Eu vou mostrar aqui pra vocês o frasco, dá uma olhada aí, olha que frasco lindo, lindo, lindo. Ontem tinha gente me dizendo que achava que eu tinha recebido o perfume do Jeremy Fragrance, né? O perfume Office, que ele acabou de lançar. O Jeremy é um youtuber gringo que lançou uma fragrância que tá super hypada aí no universo da perfumaria, mas realmente tá bem caro de adquirir. E eu prometo pra vocês que assim que baixar um pouquinho o preço, eu dou um jeito de comprar na gringa e trazer o perfume Office aqui pra vocês. O frasco é bem parecido com esse aqui. Esse é o Zé Zenha e eu vou falar dele em breve pra vocês. Olha, pode se acostumar com esse frasco de perfume que vai aparecer em muitos vídeos, muitas listas, né, de perfumes pra verão, perfumes pra trabalho, pra escritório. Direto eu vou tá mostrando essa fragrância que é maravilhosa. Gostei demais desse perfume aqui. Eu vou mostrar essa fragrância, tá lacrada, nem abri ainda, que é um perfume de Amuroud, o perfume Santal de Zand. Dá uma olhada aqui, a caixa da fragrância, uma caixa simples também. É uma linha de fragrâncias de Amuroud que apresentam a mesma apresentação, tá? As caixas, os frascos são todos iguais, só mudando os nomes e, obviamente, a composição das fragrâncias, né? É uma casa de perfumaria fina. Mano, já tá cheirando aqui. Inacreditável, já tá cheirando o perfume. Eu só tirei o lacrezinho aqui. Incrível! Não tô nem acreditando o que eu senti aqui. Eu já senti o perfume, cara. E eu vou pegar, inclusive, o celular aqui pra mostrar a pirâmide olfativa pra vocês. Falar da pirâmide olfativa pra vocês. O que eu posso dizer pra vocês de antemão é que essas fragrâncias têm uma qualidade excepcional de matérias-primas. Matérias-primas de extrema qualidade, muito naturais e, realmente, relativas às grandes casas de perfumaria de nicho. Assim, num padrão muito parecido, tá? Inclusive, superior a muitos perfumes de nicho que eu conheço por aí. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu nunca tive a chance de pegar um bebezinho desse aqui nas mãos. Nossa senhora! Olha a apresentação. Vocês vão pirar, cara. Olha isso aqui. Deixa eu ver se eu tiro aqui sem tirar a caixa. Olha aqui. Olha aqui. Olha só o veludo. Aí, Amurud. Show, hein? Nossa, que coisa linda. E agora, claro, o frasco. Tá exalando. Gente, o perfume é muito forte, tá? Eu já tive chance de borrifar essa fragrância na pele através de decante. Então, não é uma fragrância nova pra mim. A novidade é só a empolgação de receber um frasco grandão desse aqui. Nossa, olha aqui que... O que é isso? O que é isso, meus amigos? Olha isso. Vamos tentar focar aí pra galera ver. É que é um frasco preto. É difícil de conseguir focar. Acho que eu consegui agora. Olha isso. É uma joia, né? Maravilhoso. Aí, olha que borrifador é esse, meu. A saída dessa fragrância é espetacular. Traz uma nota de absinto. Pra você que curte nota de bebida alcoólica na perfumaria, você tem que colocar o nariz nesse cara aqui que é maravilhoso. É uma saída de absinto e incenso. Não é um incenso super pesado, super dark, fechado. Mas, vocês sabem, já falei um milhão de vezes, eu adoro incenso na perfumaria. E o incenso colocado aqui é super fácil de agradar, tá? 100 ml, tá? Tem esse perfume. Obviamente, concentração de parfum. É uma bomba. E ele traz aqui na composição, até no site da Girofertas diz assim, olha, absinto, acorde de incenso fresco, notas de coração com folha de curry, cedro chinês, absoluto de narciso e absoluto de rosa turca. E as notas de fundo com sândalo, couro marroquino, almíscar e vetiver. Olha, o sândalo que tá presente nessa fragrância é um dos sândalos de maior qualidade que eu já tive a oportunidade de sentir. É espetacular, gente. É realmente surreal. É só experimentando, só colocando na sua pele pra você sentir. E essa combinação meio suja de incenso e de absinto no início deixa o perfume muito atraente. Ele tem um ar de sedução, um ar de mistério, muito envolvente, muito gostoso. Com um toque meio fresco, acredito que seja até pela folha de curry. E o sândalo que tá na base, assim, já surge desde o início, tá? Maravilha, espetáculo. Maravilhoso. Tenta conhecer essa fragrância. Vou deixar o link da Girofertas aqui na descrição. É um perfume de nicho, é um perfume de custo mais elevado, mas tenta conhecer. É sensacional, cara. Você tem que colocar isso aqui na pele. Isso aqui exala por horas e tem uma fixação a perder de vista. Não vai sair da sua pele de jeito nenhum. E outra coisa muito exclusiva que eu vou mostrar pra vocês agora, que eu tô muito curioso pra ver. Olha isso, gente. Olha isso aqui. Penhaligans. Simplesmente uma das casas de fragrâncias mais tradicionais em todo o mundo, em todos os tempos. Os caras estão produzindo fragrâncias desde 1870. É uma coisa, assim, jovem, né? Quase não tem tradição no universo da perfumaria. E o pessoal da Girofertas conseguiu um kit de miniaturas que vem nessa caixa aqui, que parece um tabuleiro de jogo, né? De gamão, alguma coisa assim. Não parece? Olha só. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu ajeitar elas aqui bonitinho pra vocês verem. Gente, perfumaria fina, perfumaria de alto luxo, perfumaria totalmente exclusiva. Olha isso aqui que eu trago pra vocês. Foca aí, minha câmera. Me ajuda aí. Penhaligans. E olha só as miniaturas aqui dentro. Olha que coisa linda de Deus. Nossa, fala sério, cara. Gente, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui não tá tão caro quanto a maioria deve estar pensando agora. Pô, isso aí deve ser uma nota preta. Eu acho que tá na casa de 300 reais e alguma coisinha, tá? Não é 399, é 3... Ou é 330, 340. Eu vou deixar o link direto da Girofertas e ainda tem 10% off com o cupom Girofertas10. É igualzinho o frasco maior, só que num frasquinho de miniatura pequenino, pra vocês. E, obviamente, dá pra usar, tá, gente? Esse é o Sartorial. Esse não é tão antigo, tá? Deixa eu ver se volta aqui pro meu rosto. Vem aqui, meu filho. Não se perde, não. Eu vou tentar, obviamente, gente, filmar e mostrar de um outro ângulo que vocês possam ver todos eles. Mas o que é que tem aqui quando você compra, então, esse kit de miniaturas? Tem o Sartorial. Tem também aqui... Nossa Senhora, esse tá difícil de ler. É o Blenbuquet. Ou Blenheimbuquet. Alguma coisa assim. Tem também aqui o Endmium. Tem aqui também o Juniper Sling, que eu já falei. E esse aqui, que é um dos grandes sucessos aí, atuais, da empresa. Que é o Biolea. Consegui focar pra vocês verem, tá? Então, as miniaturas têm 5ml, cada uma aqui. Você pode utilizar ou pode simplesmente guardar como um colecionador. Eu tô tendo muito cuidado porque se eu virar a caixa aqui, a miniatura cai. Eu tô com medo de derrubar isso aqui tudo, tá? Lindo, lindo, lindo. Nossa, que achado do pessoal da Girofertas, gente. Olha. Olha que coisa mais linda, maravilhosa. Isso é um presente pra você ou pra presentear alguém que você gosta. E aqui os lançamentos da Nuance. O Fire, que é inspirado no Delina, de Parfums de Marley. E o perfume White Rose, inspirado no perfume Loving White, da Creed. Os dois são florais femininos, mas vão em florais opostos, né? Aqui nós temos um floral branco, inspirado no Creed. E aqui um floral rosa, inspirado no Delina, de Parfums. Aqui em casa, eu acho que não tem muito mistério. Vocês vão imaginar na hora o que todo mundo gostou mais. Que é o Fire. Ele é inspirado no Delina e não nesse cara aqui que eu tenho na coleção, que é o Delina Exclusive. Tá aqui atrás de Parfums de Marley, tá vendo essa caixinha rosa aqui? É o Delina Exclusive. Mas ele não é completamente oposto e diferente do que apresenta o Delina tradicional. Os dois têm essa nota de rosa bem presente. Eu acho o Delina Exclusive um pouquinho mais doce. É um pouco mais jovial, eu diria. Esse aqui é um perfume mais mulherão. E o Fire acaba seguindo também essa pegada, tá? Rosa, peônia, lixia. Tem um abaunilhado não tão potente, tão evidente, quanto o Delina Exclusive. Aqui nós temos um floral realmente bem intenso. Super feminino, maravilhoso. E o perfume assim, eu já notei que esse aqui tem uma projeção muito forte. É um perfume que já na primeira borrifada eu sinto ele muito mais forte, muito mais marcante, muito mais presença que o White Rose, tá? O perfume Fire. Já consigo sentir isso e eu gostei mais desse. Não tem muito o que enrolar pra vocês não, tá? Eu já vou falando a real logo. E o White Rose, ele tem mais versatilidade. Ele é um floral branco, com jasmin, magnólia, narciso. Até nota de arroz tem essa fragrância aqui. Eu vou explicar ele certinho pra vocês em breve, né? Os dois perfumes, falando aí a resenha completa, as notas, ingredientes e tudo mais. Mas esse é mais versátil. Você alcança ele mais vezes. É um perfume mais tranquilo pra você usar no dia a dia com tranquilidade. O outro é muito marcante. É um perfume que você alcança durante o dia, o Fire, até alcança. Mas ele pode se tornar enjoativo se você usar como perfume assinatura, coisa que o White Rose não permite acontecer. Ele tem mais versatilidade, é um floral mais aberto, mais luminoso, bem mais fácil de alcançar. Eu gosto mais do Fire porque eu gosto de perfume feminino mais marcante. É o que eu gosto de sentir nas meninas aqui, tá? Mas o White Rose deve fazer um sucesso tremendo. É um perfume bem conhecido. Parece que é a fragrância que a Angelina Jolie gostava de usar. A esposa do Barack Obama, né? A Michelle Obama. Então é um perfume que ganhou aí o mundo da perfumaria. O Love in White, da Creed. Porque muitas personalidades, muito conhecidas em todo o mundo, utilizavam bastante a fragrância como perfume assinatura. E aqui tá o White Rose. Bom, eu vou falar, obviamente, de performance e tudo mais em resenha completa. Então eu quero que vocês deixem aqui nos comentários O que é que vocês querem ver primeiro? Eu vou deixar algumas imagens passando aí na tela pra vocês. Dos perfumes que eu recebi. Esse kit de miniaturas maravilhoso. O perfume Amuroud. O perfume Santal de Zan. Que é um espetáculo de fragrância. Tô sentindo aqui potente, forte demais. Olha, eu tô usando o Z de Zegna aqui no pescoço, né? Mas ele acaba sendo tapado completamente com a potência surreal desse perfume de Amuroud. Tá lá, tudo presente no site Giro Ofertas. Também tem cupom de desconto. Eu vou deixar o site da Nuance aqui também na descrição. E, obviamente, tem sempre algo especial. Um parcelamento diferenciado. A Nuance faz fragrâncias espetaculares. Perfumes inspirados de altíssima qualidade. De altíssimo nível. Que eu sempre recomendo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Quem gostou, se inscreve, deixa o like e clica no sininho. Assim você não perde nenhum novo vídeo perfumado aqui no canal. Um grande abraço do Júnior Barreiros. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente!